Boa noite Nada te perturbe, nada aflijas vosso coração, põe tua esperança no Senhor da vida. Agora, encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Que a graça de Deus repouse sobre você e sua família, abençoando teu descanso. Boa noite na suave proteção de Jesus.